Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café, cafezinho já quente, olha no ponto, aroma, sabor Vasco da Gama, hoje é dia de Vasco, então chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e claro, mandando para geral, porque você sabe, aqui é o seu canal. Vamos falar sobre o jogo de hoje, um jogo importantíssimo, em que o Vasco tem uma vantagem no confronto, mas hoje o Vasco vai encarar um Flamengo bem diferente, é verdade. Vou falar também sobre a SAF do Vasco, é, notícias sobre a SAF, opinião sobre o início de 2023, comparando a outras SAFs, como Botafogo, Cruzeiro, Bahia, é, tem muita diferença rolando. Claro, tudo isso e muito mais aqui para você, mas antes, esse recado super especial, do Timasso do Esporte da Sorte, está com a gente, sorte ou fé? Quem caminha com quem? Todo mundo apostando, se liga! Tic Tac, o jogo da vida é uma corrida, na raça, na vontade de vencer, de quem não tem outra escolha, além de apostar na própria sorte. Mas sabe o que é sorte, irmão? Sorte é uma coisa que não cai do céu, é a fé que o mundo gira junto com a bola, que um dia a gente acerta a aposta e que vai honrar quem sempre vestiu a nossa camisa. É, irmão, pode correr para a área, que a bola vai chegar para mudar a sua vida. Esportes da Sorte, a gente aposta em você. Aí, tá vendo? Esporte da Sorte está com a gente e vai caminhar com a gente nessa temporada. E eu vou colocar aqui no comentário fixado o meu link para você abrir a sua conta e já de cara hoje fazer a sua aposta. Hoje tem Vascão da Gama. Sugestão, Vasco vence nos dois tempos, mais de três gols e meio. Vou apostar alto hoje, hein? Pedro Raul faz um dos gols do Vasco. Gabriel Barbosa leva cartão amarelo. Mais de cinco escanteios por tempo. Xiii, quanta dica, Azevedo? Então, não perca tempo. Esportes da Sorte, a gente aposta em você. Bom, vamos lá. Direto e reto, colocando na tela aí essa formação. Azevedo, o que é isso? Hum, um cafezinho para eu explicar melhor para você. Vocês primeiro estão vendo aí o Jair, o número oito, com a luz amarela em cima dele. Jair! Aê, para você acordar, meu garoto, é um alerta. Mas vamos lá. O Vasco vai encarar um Flamengo que vem no esquema com três zagueiros. Fabrício, Rodrigo Caio e Pablo. O goleiro vai ser Mateus. Santos está barrado. Tiago Maia, camisa oito. Vidal, trinta e dois. Mateuzinho, trinta e quatro. Ayrton Lucas, seis. Arrascaeta, quatorze. Gabriel Barbosa, dez. E Pedro, nove. Nessa foto que eu coloco na tela para vocês aí, mostro como o Vasco tem que neutralizar e por que o Jair está com a luz amarela, exatamente para chamar a atenção que ele tem um papel importantíssimo nesse time do Vasco. Na reconstrução que o Vasco tem que ter, vai passar muito por ele, pela experiência desse jogador, que é o cara que fecha o espaço nessa transição defensiva do Flamengo para o campo ofensivo, é o cara que pisa na área, pelo lado direito, quando tem a construção da jogada pelo lado esquerdo, é o cara que entra, ele faz a função de um meia, ele não é um volante fixo, ele é um meia construtor, é um cara que pensa o jogo. Então, o Jair, para mim, tem papel fundamental. A Rascaeta, se o Vasco conseguir encaixotá-lo, ele não vai andar. E o Rodrigo é um bom cara para isso. Andrei, Peck, Jair, por onde ele cair. Famosa marcação por zona e não individual. Claro que o Rodrigo provavelmente ficará mais perto dele, como foi no Clássico, há oito dias e colocou ele no bolso, jogou pra cacete. Vai ser um jogo difícil? Claro que vai ser, sem dúvida nenhuma. Mas o emocional do Vasco está aqui, o do Flamengo está aqui, caindo já, com o Vitor Pereira pressionado, com os dirigentes encurralados pela torcida, protestos, jogadores sendo xingados. Isso tudo o Vasco tem que saber tirar proveito. Saiu na frente, o coro de time sem vergonha vai ecoar instantaneamente, imediatamente. O Vasco tem que saber tirar proveito disso. O Vasco que vem com a formação? Léo, Puma, Capasso, que vai fazer um Clássico pela primeira vez na íntegra, porque ele entrou contra o Flamengo e muito bem. Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei, Jair, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Dificilmente, a não ser que apronte uma surpresa. Maurício Barbieri, mas acho difícil sair disso aí. No banco de reservas, Marlon Gomes, Figueiredo, Nenê, Eric Marcos, quem sabe o Orediano, a lista não foi divulgada nem, mas quem sabe o Orediano, é um banco que já começa a dar outros sinais. Barros é uma molecada que tem muito futuro com a camisa do Vasco. Então, é isso. Hashtag quer botar um palpite aí, placar, 3x1 Vasco hoje. A ZV está otimista pra caramba, pelo último Clássico com o Flamengo, pelo Clássico com o Botafogo, em que o Vasco mandou nos jogos. Agora, não adianta ter volume, presença, finalizar, mas não carimbar o alvo. Hoje é jogo pra carimbar. Estarei no Maraca e a partir das 8h, 10h da noite, uma hora antes, a gente vai abrir a transmissão aqui pra falar com você, que é um fanático vascaíno. Bom, virando a chave, falando sobre SAF. Ontem, na nossa live, em determinado momento, alguém falou sobre isso. Isso veio à cabeça. Falei, cara, vou levar isso pro Café Vascaíno pra gente debater. Qual é a melhor SAF nesse início de temporada? Em termos de desempenhos e resultados dentro de campo. Fora de campo, cada um tem a sua necessidade, a sua urgência, o seu aporte financeiro. Na Copa do Nordeste, o Bahia é lanterna do seu grupo. Tomou de 6 do esporte. No baiano, é o primeiro do grupo. Botafogo não foi pra semifinal do campeonato estadual. Luiz Castro tá pressionado. Jogo com o Brasiliense, quarta-feira, decisivo. Se for eliminado, rua. Bahia, como falei, Cruzeiro. Perdeu o primeiro jogo pro América Mineiro. Ronaldo xingado. A SAF muito questionada pelos investimentos. E olhem os times que foram montados. Ah, mas o Botafogo vem do ano passado com um bom desempenho no brasileiro, que levou o time à sul-americana. Verdade. Mas estou falando de 2023, quando as quatro SAFs estão em condições de igualdade. Porque o Ronaldo pegou no início do ano passado, mas foi numa Série B. Agora ele faz um trabalho em Série A. O Vasco, meio do ano, aquela confusão toda política, assumiu e contratou. Quem tá virando time que você fala assim, opa, sem clubismo. É só observar. Pra se ter uma ideia, eu falei isso ontem aqui no vídeo e repito, de todos os times da Série A, o Vasco tem a melhor defesa. Em oito jogos, o time não foi vazado. Não sofreu gols. E sendo dos oito, dois clássicos, Botafogo e Flamengo. Só não enxerga evolução e processo de crescimento em tão pouco tempo no Vasco, quem quer torcer contra agora? Quem quer torcer contra? E se for o Vasco caindo, então, eu tô ligando o Odarcy. Não sei você. Mas que há um processo de crescimento. Ah, você tá empolgadão. Não, não. Eu tô olhando a realidade. E esse confronto com o Flamengo dentro de campo, esses dois jogos vão servir para, na classificação, potencializar. Porque o Vasco chegaria a uma final de campeonato estadual em que ninguém imaginou. Perdeu. Zero problema. Porque é um time em reconstrução. A obrigação é do Flamengo. Mas só que o Flamengo chega no momento em que ele tá abalado emocionalmente. Mas tá, farol baixo, pneu murcho. É a hora do Vasco aproveitar. E aí, torcedor? Curtiu? Deixe seu like, claro, comenta, compartilhe e manda para geral aqui ao seu canal. Mais tarde tem vídeo e, claro, direto do Maraca a partir das 8h e 10h da noite. Tamo junto, tá? Só um ótimo dia e até mais tarde. E aí, por favor... Tchau, tchau. Tchau, tchau.